Inscreva-se! Vamos duel! Bora! Vou te invitar, vou te invitar. Já te invitei. Ah! Ué? Vamos ver se dá tempo da gente jogar. Ai, caralho! Tá muito alto! Tô na kiwi, guys. Tô na kiwi. Eu tenho jogo? Não tenho nada. Nem sei em qual começar. Nunca joguei isso aqui. Ai, caralho! Tá, esse aqui usa o cachorro. Esse aqui usa o bagulho de velocidade. Tá. Achou! Ai, peraí. Tem que picar um boneco. Banir, quer dizer. Ah, velho. Não dá pra pegar. Caralho, velho. Que agonia essas coisas. Aí, deu. Ah! É assim que eu faço essas partes. Só que não vai dar pra pegar o bagulho lá em cima. Ou vai. Ah, deu. Eu que pico. Pike, Kais. Jana, suporte de novo. Ai, ai, ai. Vai começar. Será que o meu lá vai ficar largado se eu deixar o Mega Man aberto? Deixa eu ver. Tirar o som dessa porra. Que eu não quero ter que começar a fase tudo de novo. Ah, os cara deram Invade, velho. Gank level 2? Não, vou puxar o primeiro Wave. Tô vendo meu Instagram aqui, graças da puta. Dito e feito, ela tentou dar um gank level 2. Que? Ops. Nossa! Ele não conseguiu uma hora. Tá trolando. Tá trolando. Não deu open. Cala a boca. Cara, essa não deu B, velho. Cara, eu tomei muito dano ali, velho. Foi bem batata. Ah, velho. Perdi a capa. Rulado. Ah, eu pensei em querer a baquinha. Era pra topar do W. Talia vai dar a volta em mim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, o Licinho não vai ficar aqui, né? Ah, muito chato. O Pai ficou errado. Agora que eu dei B, ele vai. Ai, meu Deus. É pegadinha, cara. Torei muito, porra. Ele não tinha flash, velho. Não, e mesmo assim, mesmo se ele tivesse flash, não ia precisar. Porque a Jana tem ult. Caralho, velho. Que burrice a minha. Eu joguei muito mal agora. Ah, mesmo. É que nem eu não pegar uma catapa. Ah! Falou Ezinha. O cara queria dar FF nesse jogo ainda, porra. Ah, velho. Não pegamos o Gold, cara. Mas foi ok, porque o top vai cair agora. Eu ulto se você fizer isso. Morri, velho. Ah, joguei muito mal, cara. Acho que você só vaza disso aí. Tem até um Viktor bot, El. Ah, joguei muito mal. Joguei igual um bot, velho. E era o bagulho mais free do mundo. O Pyke se expôs muito nisso, era pra ele ter morrido. Igual um batata. Ai, Jana. Ai! HP do cara, velho. Mano. O Luizinho tá topside, velho. Mano, nem que tenha, cara. Deu 3 kicks pro meu flash. Ah, velho. Se eu tivesse último, eu tava todo mundo. Tá, eu peguei o shutdown no... no cara. Ah, KS tá 4 barra 1, velho. Prolei o game demais. Cara, pra você acostumar a jogar câmera solta, é só jogar de câmera solta. Não tem muito o que eu te falar, não, mano. Mas eu aconselho eles jogarem de câmera solta. É muito melhor. Tô sem maquininha. Um... 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 A Thalia tá aqui dando cover pra ela A Kayser tem ult ainda A Thalia aí, ó Não consigo ir aí Vou só levar a torre Ela tem ult ainda, tem tudo up Não acredito, velho Tá de boa Fudeu Tá Ô, a gente ganha isso aqui, tá? Eu vou ter ult, ó Presta atenção, calma, calma, calma Eu não tenho ult não A Kayser não tem R também Eu vou por aqui, ó Não, calma aí, calma aí Vamos ver se você vai desviar Ah, Joana, ele me abandonou O foda é que tinha muito mina na minha frente também Ah, pegou meu shutdown 750 de gold Que triste, cara Ela pegou muita kill ainda Muita kill não, muito gold ainda Nesta GH, 200 de download, sem de upload Uma coisa assim O cara tá O Lee Sin tá 4 level na frente da... Ah, não dá kill pra Kayser Por favor, velho Ai Ah, deu gold pra ela também Ah, graças a Deus mataram ela Olá, 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 olá Olá, olá, olá Salve, guys Esse jogo aqui tá full jogo de basquete 50 mil kills 50 mil kills 50 mil kills Sim, a gente fight isso aí, pô É só o Lee Sin Motão Ah, octopus Fletiu O Lee Sin kleine O Lee Sin Fletiu Fletiu Véi, não, 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 não Vamo, vamo, vamo Mata essa porra Você sabe quem que é Spike, né? Sabe quem que é Spike? É o Iza Aham Ah, não trola o Battle não, véi Sai daí, velho Nossa, ele ficou escondendo lá do lado Ai, 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 ai Ai, me descer viável em qualquer comp? Ai, muita comp, cara Ah, o Lee sim morreu, cara He, hee You and me Everything that we've been through has made us strong You won't believe we've had our great